Irineus Modas, olha, tem 30 anos de história, mas olha só a cara de contente dele, loja nova, certo? Aqui no Shopping Silvio Romero. Estamos estreando aqui no Shopping agora. E a loja é muito bonita, parabéns Irineu. Muito obrigado, é para a nossa clientela de luxo. E por causa da loja nova aumentou o preço? Não, o preço continuou pequenininho. Então pronto, você aproveita sempre a oferta que você vai encontrar aqui. Moda elegante, tem também feminina, você encontra ótimos preços. Então, desde aqui ó, jaqueta, colete, calça jeans, calça de sarja, tem várias lavagens. Até um terno completo, está precisando de terno? Tem para você, do 38 ao 70, vamos dar um exemplo aqui. Kit terno, cambraia, mais camisa social, mais a gravata, 5 pagamentos de quanto? De 39 reais apenas. Só isso? Só. Muito bem, agora tem o kit, calça social. A calça pode ser de linho, de panamá, de cambraia, já vai camisa mais gravata, 3 pagamentos de quanto? 3 chequinhos de 20. E fica elegante desse jeito? Nossa senhora. Agora, você pode escolher terno de linho, mais camisa, mais gravata, 5 pagamentos de quanto? 5 de 45 reais. Tem que aproveitar mesmo. Então ó, tem uma moda para você que é magrinho e tem a moda para você que é gordinho. Tem até os tamanhos 70, feminino também. Olha só, esse é o Stuart, modelo campeoníssimo aqui da Irineus Modas. Promoção até domingo funciona de segunda a sexta até as 20 horas, sábado até as 19, tem na Praça Silvio Romero 196, tem no Largo Nossa Senhora do Bom Parto 76 e Shopping Silvio Romero Loja Nova, loja número 10. Horário de shopping até as 22 horas, né? Certo. Muito bem, aceita todos os cartões, cheque predatado, tá contente por isso, loja nova? Certo. Venha conhecer. Irineus Modas, realmente você vai gostar. Tchau.